Mudanças no futebol do Brasil. Essa chamada contrapartida, após a declaração do governo sobre o refinanciamento das dívidas dos clubes, 20 anos, a contrapartida, para mim, é imoral. Sabem por quê? Se o clube atrasar três meses de salários, será punido com a perda de pontos, pontos adquiridos em campeonatos estadual, e nacional. Refinanciamento, que ainda abordasse os clubes, não é surpresa para mim. É preciso que o governo federal combata, acabe, sim, com a corrupção instalada em postos de mando em todo o território nacional. Agora, punir os clubes por causa de três meses de atraso é bascar a justiça desportiva e periclitar a atuação da justiça comum. E aí, e aí, e aí.